A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual, só me faz voltar atrás Vem ver se meu fogo no seu corpo e um sorriso que deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo o teto? Quero ver agora! A gente fez amor, era pra terminar quem dizem que eu consigo A gente fez amor, como se fosse o último pedido A gente fez amor, era pra terminar quem dizem que eu consigo A gente fez amor, como se fosse o último pedido A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual, só me faz voltar atrás E desse perfume no seu corpo e um sorriso que deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo o teto? A gente fez amor, era pra terminar quem dizem que eu consigo A gente fez amor, como se fosse o último pedido A gente fez amor, era pra terminar quem dizem que eu consigo A gente fez amor, como se fosse o último pedido E desse perfume no seu corpo e um sorriso que deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo o teto? Eita, não!